Há 20 anos fazendo cultura popular No mesmo lugar, agora querem me tirar Pra pôr um prédio, pro povo poder morar E pagar um milhão, um milhão por andar Não tire não, o brincante já tá lá Tá fazendo cultura pra massa prosperar É, não é de hoje que espaços públicos Que bairros culturais vêm sendo ameaçados Que bairros vão mudando de cara Meio que sem a revelia dos moradores mais antigos Tem tantos espaços que poderiam ser ocupados com esse intuito de verticalização Exatamente, as ocupações E justo um instituto tão importante O brincante tem uma trajetória cultural incrível Importantíssima pro Brasil Importantíssima pra cultura brasileira E um patrimônio Um patrimônio de São Paulo Um patrimônio do Brasil Um patrimônio cultural 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 É uma questão de bom senso. Eu acho que qualquer pessoa que ame essa cidade tem que sair em defesa do brincante, justamente por evitar a memória afetiva da cidade. A importância cultural dele não dá para medir. Acho que é um momento de se considerar um pouco a história, o patrimônio cultural. Expansão imobiliária e cultura não combinam. É uma excelente oportunidade para a cidade se pensar, para a cidade refletir o que ela quer. Fica brincando e faz todo sentido. É só olhar o que está em volta para a gente ver o que é essa manifestação. É grandioso. Isso aqui ocupa um negócio da cidade que não é numérico. É um valor que não se calcula. É um valor de coração, é um valor de natureza, é um valor de cultura. Isso não se calcula. Por favor, gente, vamos ter um pouco de bom senso. Acabou essa época. Agora está na hora de a gente dar valor ao que tem valor. É só por isso que eu acho que o mundo precisa muito de espaços onde as pessoas possam sentir o melhor, o mais bonito, o mais saudável do humano que habita em cada um de nós. Abaixa as águas e ficam todos os brincantes. Muito obrigada. Fica brincante, por favor, fica brincante. Fica brincante, por favor, fica brincante.